CAPÍTULO 364, CORPO ESPECIAL TRADUÇÃO, CYBERREVISÃO, ZEZIN, ZERO QC, ATROCITIUS Zou Xiaolin bateu contra a formação de barreira, depois caiu no chão, toda a sua aparência arruinada e seu rosto ensanguentado. A plateia ficou atônita, as bocas abertas. Eles não sabiam o que dizer, como poderia ocorrer tal luta. Agarrando o braço de um oponente, limitando seus movimentos e depois atacando de forma viciosa. Eu vi algo errado. Você pode me contar o que aconteceu? Eu vi Lin Ming ser atingido pelo relâmpago de Zou Xiaolin, então, como é que nada aconteceu? Um discípulo perguntou o que todos estavam pensando. Ninguém poderia respondê-lo, porque isso já estava além de sua compreensão. Ele só usou 10 tempos de respiração para derrotar Zou Xiaolin, a diferença entre eles é muito grande. Não é surpresa. Não sei porquê, mas o poder do trovão de Zou Xiaolin é inútil contra Lin Ming. Zou Xiaolin é um artista marcial do atributo trovão e usar o poder do trovão é o seu único meio de ataque. Uma vez que seu poder do trovão é selado, não há nada que ela possa fazer. Os artistas marciais da seita Pico do trovão tinham expressões muito feias. Imune ao trovão. Então, como eles poderiam derrotar essa pessoa? Eles também não poderiam ser suprimidos e perder. Eles já podiam dizer como suas batalhas com Lin Ming seriam, examinando como Zou Xiaolin acabou. Como não havia muitos artistas marciais do atributo trovão para começar e sua própria força de combate também tinha suas facetas superiores, eles sempre tiveram um profundo senso de superioridade. Agora, alguém apareceu que poderia ignorar completamente o que faziam, eles simplesmente não conseguiram aceitar isso. Mesmo a palma do trovão Zou Li perguntou para Lei Jing Tian com uma expressão sombria, Tio Sênior Mestre da Seita, como isso é possível? Por que o garoto é imune ao poder do trovão? Lei Jing Tian franziu a testa. Ele hesitou por um momento e lentamente disse, ele não é imune ao trovão, é só que ele é imune ao trovão da Xiaolin. Em outras palavras, o cultivo dela é muito baixo. Se este garoto enfrentar alguém muito mais forte do que ele, ele não teria como resistir. Eu estava cuidadosamente seguindo o trovão de Xiaolin um momento atrás e depois de entrar no corpo de Lin Ming, parecia ter sido absorvido por ele. Isso é mesmo possível. A verdade já está na sua frente. Ele deve ter algum tipo de corpo especial. O mundo é grande, há muito mais maravilhas lá fora do que podemos imaginar. Por exemplo, Mu Kianil e Mubing Yun têm corpos espirituais do atributo fogo e de gelo. Há 100 anos, havia alguém que apareceu na nossa seita Pico do Trovão que tinha um corpo de trovão astral. Lei Jing Tian sacudiu a cabeça, parecendo arrependido. Este jovem gênio tinha um corpo do trovão tão especial, mas ele não foi obtido por sua seita Pico do Trovão, era uma pena muito grande. Corpo especial Depois que Lei Jing Tian falou, um jovem de pé atrás dele ergueu as sobrancelhas, seus olhos brilhando com um relâmpago quando ele olhou para Lin Ming. As coisas estão cada vez mais interessantes. Enviado e restrito, não subestime o adversário. Lei Jing Tian disse com uma transmissão de som de verdadeira essência. Eu não estou subestimando ele. O jovem intitulado enviado e restrito era muito pálido. Havia uma fraca marca entre os olhos, como se fosse um pedaço de marfim. Ele realmente tem as qualificações para ser meu oponente. Mas, vou ter que esperar até ele chegar ao reino ou Tian. No palco, Zou Xiaolin mordiu os lábios, seus dedos tocando o sangue que escorreu da boca. Ela encarou o carmesim brilhante que manchou os dedos, incapaz de acreditar no que aconteceu. Ela foi atingida com tanta força que ela realmente cuspiu sangue. Desde que ela era pequena, porque ela era um talento, ela nunca tinha sido espancada por aquelas velhas caturras de sua seita antes. No entanto, agora ela foi espancada. Esse soco tinha sido tão sólido e sem até mesmo um único pingo de piedade, até mesmo seus órgãos internos pareciam estar gravemente feridos. Por um tempo, o ressentimento e a queixa incharam dentro de seu coração. As lágrimas começaram a brilhar nas bordas dos olhos. Seu talento era bom, mas seu método de cultivo foi completamente suprimido por Lin Ming. O poder do trovão não funcionou contra ele, e em uma luta corpo a corpo, ela era como a garotinha que era, incapaz de resistir a seus ataques. Você é um malvado, um malvado! Zou Xiaolin cerrou seus dentes, um som de ranger saindo. Lin Ming a observou com olhos frios. Ele notou que o velho da seita Pico do Trovão tinha uma expressão feia, mas não saiu para defendê-la. Parecia que o mestre que a mimou até este ponto não estava prestando atenção às festividades de hoje. Quando você trata os outros tão viciosamente, você também deve esperar que alguém a trate da mesma maneira outro dia. Você quer outra chance? O tom de Lin Ming estava gelado. Zou Xiaolin estava enfurecida, o rosto corado de vermelho. Ela sabia que se ela continuasse a lutar com Lin Ming, não havia como ganhar. Mas ela ainda não podia se humilhar ao admitir a derrota. Xiaolin! Uma derrota é uma derrota, agora diz-se. Da área da seita Pico do Trovão, o Palma do Trovão, Zou Li gritou. Ele era o irmão mais velho de Zou Xiaolin. Zou Xiaolin bateu os pés por um momento e depois saiu furiosamente para fora do palco. Lin Ming enviou uma transmissão de som de verdadeira essência, não esqueça o acordo. Você tem que me dizer quem é que está me vissando. Vou perguntar. Zou Xiaolin apertou os maxilares, odiando tudo o que aconteceu. Os discípulos da região dos cinco elementos de repente começaram a falar. Zou Xiaolin também foi derrotada. Lin Ming realmente tem 16 anos. Zou Xiaolin foi suprimida demais. É impossível ver o quão profunda é a força de Lin Ming nessa partida. Devemos pedir a um artista marcial que não seja do atributo trovão para subir e testar a verdadeira força de Lin Ming. Jin Yui, que tal você levantar e tentar? O jovem chamado Jin Yui veio da montanha Sino de Ouro. Quando um artista marcial se tornava famoso, muitas vezes estabeleceriam um clã familiar ou uma seita que recebia o nome da arma ou método de cultivo que eles usavam. Por exemplo, o fundador da facção da Cítara da Seita do Vale dos Sete Mistérios tinha o sobrenome Kim, que significa Cítara. Quanto às sete grandes seitas da região dos cinco elementos, havia muitos artistas marciais que levavam seu próprio atributo como seu último nome. Por exemplo, a princesa Fogo do Sol Uruyan. Jin Yui era o mesmo. Ele era um famoso talento dentro da montanha Sino de Ouro, e em termos de reputação de força, ele era o discípulo mais forte abaixo do reino Outhian. Por que eu gostaria de subir? Perguntou Jin Yui. He he, as sete seitas da região dos cinco elementos estão inevitavelmente ligadas entre si. Nós iremos te apoiar, não há necessidade de ter medo. Você está tentando fazer eu me mover? Por que você não se levanta? Você não é um artista marcial do atributo trovão. Naturalmente, você poderá testar a verdadeira força dele. Que tal, Jin Yui disse, levemente sorrindo. Na batalha entre Lin Ming e Zhou Xiaolin, foi verdadeiramente impossível ver sua verdadeira força. Mas, Jin Yui poderia adivinhar que a verdadeira força de Lin Ming já era comparável a um discípulo de núcleo do reino Outhian. Embora Jin Yui fosse conhecido como o discípulo mais forte abaixo do reino Outhian e também era um discípulo de núcleo, ainda havia uma grande diferença entre ele e um discípulo de núcleo que entrou no reino Outhian. Subir e desafiar Lin Ming era apenas procurar problemas. Jin Yui não estava acostumado a ser um trampolim para outros talentos. Além disso, Lin Ming tinha apenas 16 anos, perder para um garoto tão jovem seria uma vergonha inesquecível. O artista marcial que tentava agitar Jin Yui imediatamente fechou na boca, incapaz de falar por causa da vergonha. Sua força era inferior à de Jin Yui. Se ele subisse no palco sabendo que ele perderia, então ele seria realmente um idiota. Após a partida de Lin Ming ou Xiaolin, todos os discípulos da região dos cinco elementos cujos cultivos estavam abaixo do reino Outhian perderam todo o interesse em competir. Originalmente, eles haviam zelosamente tentado destruir todos os discípulos no estágio da condensação de polso da Ilha da Divina Fênix, mas agora Lin Ming estava em frente a eles. Ele era como uma montanha alta que se aproximava deles, era impossível para eles atravessar esse abismo. Contra Lin Ming, eles nem sequer tiveram a coragem de tentar usar suas forças desafiando várias vezes ele. Aqueles cujo cultivo estavam abaixo do reino Outhian já haviam perdido qualquer esperança de ganhar contra ele. Se eles não conseguissem derrotar Lin Ming, então não havia nenhum significado para eles derrotarem qualquer outro artista marcial no estágio da condensação de polso da Ilha da Divina Fênix. O jovem Emia Junhui, que foi derrotado anteriormente por Lin Ming, tinha uma expressão muito dolorida. Quando ele lutou com Lin Ming, ele já teve sorte de não ficar aleijado. Felizmente, a primeira lança de Lin Ming tinha sido um tiro de sondagem e ele conseguiu escapar com seu corpo intacto. Depois de Mu Junhui ter perdido, ele pensou que ele iria procurar Lin Ming no futuro e arruiná-lo. Mas agora que ele olhou para trás em seus pensamentos, ele estava aterrorizado. Se ele tentasse prejudicar Lin Ming sem entender sua verdadeira força, as consequências de suas ações teriam sido desastrosas. Esse Lin Ming simplesmente não era normal. Os discípulos no estágio da condensação de polso já não ousavam subir no palco, então agora só os discípulos no reino Outian podiam se levantar. De repente, um jovem de oito pés de altura pulou no palco. Ele rosnou, Shianshan da seita da Terra Profunda, 19 anos. Desejo desafiar os heróis da elite da Ilha da Divina Fênix, por favor, me aconselhem. Quando Shianshan falou, a verdade era que seus olhos estavam em Lin Ming e ele também estava esperando para lutar contra ele. No entanto, desafiá-lo seria uma completa perda de prestígio. Para um artista marcial do reino Outian desafiar alguém no estágio da condensação de polso já seria ruim o suficiente, mas Lin Ming também era três anos mais novo. Esse desafio simplesmente não poderia ser justificado. Shianshan está classificado em segundo entre os discípulos de núcleo da seita da Terra Profunda. Essas malditas crianças realmente estão tentando nos intimidar. Um discípulo da Ilha da Divina Fênix falou da injustiça do ato. Uma vez que eles não conseguem vencer Lin Ming no estágio da condensação de polso, agora eles querem comparar os talentos do reino Outian. Nossa Ilha da Divina Fênix não tem muitas elites do reino Outian, como devemos lidar com eles. Dentro da geração mais nova abaixo dos 20 anos da Ilha da Divina Fênix, havia 10 discípulos diretos e cerca de 30 discípulos de núcleo. Dos 10 discípulos diretos, 7 estavam no reino Outian. Quanto aos 30 discípulos de núcleo, havia um total de 8 que chegaram ao reino Outian. No total, eram 15 indivíduos. Um discípulo direto não seria necessariamente mais forte do que um discípulo de núcleo. Esta divisão em graus só se aplicava ao talento e não considerava a força. Embora houvesse alguns discípulos diretos com alto talento, por causa de sua idade, sua força não era tão incrível. Por exemplo, o Din Yu da Montanha Sino de Ouro e a Zou Xiaolin da Seita Pico do Trovão eram assim. A situação das seitas da região dos cinco elementos estava melhor do que a Ilha da Divina Fênix. Todas as seitas tinham cerca de 10 elites no reino Outian, mas com 6 seitas somadas, eram 60 pessoas no total. Eles poderiam simplesmente se juntar em cima dos discípulos da Ilha da Divina Fênix até eles morrerem. Para usar muitos para intimidar poucos, os discípulos da Ilha da Divina Fênix só poderiam resmungar suas queixas. Mu Zou Xiaolin, o segundo discípulo de núcleo da Ilha da Divina Fênix, deu uma bufada frio e se levantou, querendo encontrar essa cabeça vazia. Mas, ela foi puxada para baixo pelo quarto discípulo de núcleo, Song Xiaoyui. Irmã aprendiz Sênior Zou Xiaolin, deixe-me lidar com esse homem. Os indivíduos mais poderosos ainda não se moveram, você deve manter sua melhor condição para lidar com eles. Suas batalhas serão muito mais importantes. As batalhas daqueles discípulos do núcleo classificados em primeiro e segundo teriam, naturalmente, um significado muito maior do que as batalhas daqueles que estão abaixo deles. Mu Zou Xiaolin assentiu, irmã aprendiz Júnior Song, você precisa ter cuidado. Os discípulos da seita da Terra Profunda têm um incrível poder defensivo, eles são muito difíceis de lidar. Milímetro, eu sei Song Xiaoyui disse enquanto ela pisava no palco. Ela disse claramente, Song Xiaoyui da Ilha da Divina Fênix, 19 anos. Por favor, me aconselhe. Tian San olhou para Song Xiaoyui com uma expressão lasciva. Ele pensou para si mesmo que a Ilha da Divina Fênix realmente tinha muitas mulheres bonitas. De cada dez discípulos, oito deles eram mulheres. Não só isso, mas todas tinham uma aparência requintada. Era muito diferente da seita da Terra Profunda, que era como um templo de monges. Depois de ficar dentro da entediante seita da Terra Profunda por quatro ou cinco anos, mesmo que ele visse uma mulher horrível, ainda seria agradável aos seus olhos. Assim, quando a visão de Tian San caiu sobre Song Xiaoyui, seu olhar permaneceu inevitavelmente sobre o rosto e o tórax durante várias respirações de tempo. Não se podia culpar Tian San por sua luxúria. Afinal, esta era uma resposta corporal completamente normal para um homem que havia ficado em um templo de monges por tantos anos. A aparência de Song Xiaoyui imediatamente ficou azeda.